Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o cheiro, Carolina, todo mundo é caidinho, Carolina, pelo cheiro que ela tem, Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem, Carolina, 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 gente que nunca dançou, Carolina, Decidi aqui dançar, Carolina, só por causa do cheiro, Carolina, todo mundo tava lá, Carolina, 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 todo mundo tava lá, Carolina, Carolina, DJ Chalzinho no pitch, foi chegando o delegado, Carolina, pra olhar os que dançavam, Carolina, Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e não...